Música Uma verdadeira exposição para os amantes do agronegócio. Assim foi a 30ª edição da Feira Internacional da Fruticultura Irrigada, a Expo Fruit, em Mossoró, que reuniu produtores, interlocutores e representantes do setor agrícola do Rio Grande do Norte, do Brasil e de 16 países, em pauta, negócios, discussões e comemoração para o início da safra do melão. Música Pelo primeiro semestre que aumentou em razão de janeiro e fevereiro, ainda teve volumes muito bons e pelas ocorrências da questão climática e também do alto custo de energia elétrica na Europa, a gente deve crescer e continuar sendo o maior exportador de frutas do Brasil. A Expo Fruit, na sua 30ª edição, é a maior feira da nossa história e sempre vem acontecendo no início de cada safra como uma oportunidade de celebrarmos. Esse momento é um momento de encontro, de negócios, de confraternizações. Então, assim, a feira, ela se torna importante em vários sentidos. A Expo Fruit é a maior feira de frutas tropicais de todo o nosso país. E, nessa linha, a gente vai agora poder fazer, por exemplo, uma empresa que tem polpa de fruta, que industrializa as frutas, vão poder vender e comercializar para todas as partes do país. Nós tivemos um crescimento muito forte, interrompido pela pandemia, mas agora voltamos a uma condição de normalidade, esperamos exportar acima de 17 mil containers. E a grande expectativa é o quê? É exportar para a China, aumentar o consumo, essa região toda aqui de Mossoró, aqui de Apudi, o Baixo Azul. É uma perspectiva positiva para a geração de emprego e renda para o Rio Grande do Norte. Essa feira, que está completando 30 anos de realização, é um momento muito bom, oportuno, para discutir a fruticultura, montar estratégias, aproximar os produtores das indústrias, do pessoal de insumo, mercado, crédito, serviço, tudo. Com certeza é a feira mais profissional, mais organizada, mais estruturada para os seus objetivos do Rio Grande do Norte, do ponto de vista de negócio. A gente assiste esses produtores no decorrer do ano para fazer negócio, para participar de um evento que é internacional. Tem várias pessoas de fora, da França, de outros países aqui presentes. Daí a importância de feiras como essa, porque você traz a expertise do produtor, o conhecimento do produtor, dos compradores, dos fornecedores e, consequentemente, faz com que essa cadeia gire e o Rio Grande do Norte se consolide, sim, como o maior produtor e exportador de fruta tropical. Só que em Mossoró, a gente já deve estar investindo aí, esse ano, em torno de 170 milhões de reais que o banco está financiando aqui na região. Boa parte disso é fruticultura. A demanda já iniciou muito forte, já estamos embarcando, já um volume até maior do que o ano passado e estamos numa expectativa muito boa, apesar de todo ainda aí o conturbado, o momento conturbado que a Europa vive economicamente, pós-pandemia, mas os fretes já estão se regularizando, então a gente está muito otimista com a próxima safra. Essa feira é um sucesso, uma expectativa de mais de 30 mil visitantes, com negócios em cima de 80 milhões de negócios. O empresariado do coco do Rio Grande do Norte é um empresariado que tem uma cabeça bem profissional, bem boa. Então, eles sempre nos procuram, a gente tem aqui uns clientes realmente fortes, tá? Que a taxa de produtividade deles é espetacular. Aqui na fazenda Dina Dinamarca, localizada em Mossoró, Oeste e Putiguá, são plantados seis tipos de melão, a maioria deles que atendem ao mercado externo. A fazenda faz parte de uma cooperativa que representa 10% das exportações dos melões do Rio Grande do Norte. A Dina Dinamarca, ela tem hoje aí planta 550, 600 hectares a ano. 150 entre melancia e melão e um pouco de abóbora. No final da safra, lá para março, para atender o mercado espanhol. Nós temos aí o controle, o monitoramento aí com o coexo aí da mosca da fruta. Temos aí variedade já com resistência à minadora, que não dá praga, minadora e mosca branca. A gente faz esse monitoramento, se aparecer uma mosca ou outra, a gente identifica junto ao entomologista da UFESA, né? Tem uma parceria. E são enviados os relatórios semanalmente para o IDARN, que é o órgão fiscalizador e o Ministério da Agricultura. Uma casinha dessa, ela cobre até 5 hectares. Passou disso, 5,1, já tem que colocar uma segunda casinha. E aí, todas as casinhas, elas são identificadas para ter uma rasteabilidade. Tem um código que identifica o estado, município, fazenda, unidade de produção. E se tiver, por exemplo, um perfil muito grande, se tiver 15 hectares na mesma unidade de produção, em três casinhas, vai ter no código também, se é casinha 1, 2 ou 3. E caso tenha algum tipo de captura, a gente vai saber exatamente qual foi a armadilha. Acho que a gente vem num caminho certo, cada vez evoluindo mais para passar segurança alimentar e segurança também nossa na garantia de uma boa salva. Legenda Adriana Zanotto